Jogo, tomara. Eduardo, Fabinho, lá vai o Adão, ganhou a frente, invadiu a tensão, vou ver Adão agora de calcanhar, golaço! Golaço de Adão pro Corinthians! De calcanhar Adão! Artilheiro Nato, artilheiro Nato, fantástica jogada! Ele, ele, Adão para o Corinthians! Ó! 1 a 0, Eli Coimbra, Eli Coimbra! Um gol antológico de Cláudio Adão aqui no Morumbi! Um gol que valeria até uma placa pela beleza como o gol foi feito! 1 a 0, Corinthians é o segundo gol de Cláudio Adão neste Campeonato Brasileiro! Gol de belíssima feitura, Luciano! E você vê, Luciano, a jogada onde decorreu no meio de campo com o Eduardo, o Fabinho, o Fabinho inteligentemente meteu o Adão, agora realmente o gol maravilhoso, o reflexo do Adão foi uma coisa maravilhosa e merece, hein? Até agora, realmente, pelo que apresentou, o Corinthians merecia já o seu gol! Um gol histórico, porque ele deu um meio chapéu, não foi uma jogada fortuita, não! Ele deu um meio chapéu e cutucou de calcanhar! Adão espetacular no Morumbi! Um gorinho, Ronaldo! Termina o...